Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal e o pedido de impeachment chegou lá dentro. E agora, vai dar prosseguimento ou não? Acredito eu que não tem pra onde correr. Em algum momento vai dar ruim isso daí. Se vai ser agora, se vai ser depois de outubro, eu não sei. Mas o burburinho tá muito grande lá dentro. Já quero pedir a você pra deixar aquele likezão pra gente assistir junto esse vídeo aí. Se ainda não é assinante Revista Oeste, basta chamar eles lá e você vai ser bem direcionado. E vamos juntos assistir mais um vídeo aqui do Oeste Sem Filtro. E o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, chegou ao sistema do Senado. A petição tem a assinatura de 153 deputados e o apoio de quase um milhão e meio de brasileiros que pedem, por meio de um abaixo-assinado, o afastamento do ministro do Supremo. O documento, de mais de 50 páginas, detalha o que os congressistas da oposição consideram como crime de responsabilidade praticados por Alexandre de Moraes. No texto, os parlamentares incluíram um pedido de quebra de sigilo e de apreensão do celular e do tablet do ministro. A medida tem o objetivo de periciar os equipamentos em busca de provas de eventuais crimes. E aí, Ana, a gente traz uma informação aqui que o site votosenadores.com.br, que monitora o voto dos senadores sobre impeachment de Alexandre de Moraes, indica que são 35 nomes a favor do impedimento do ministro. Ainda de acordo com esse site, são 30 senadores indefinidos e 16, então, que blindam o ministro. Seja muito bem-vinda, Ana. Então, são 35 senadores. Segundo esse site, a gente está, inclusive, exibindo aí na tela, para quem nos acompanha, 35 a favor, 30 indefinidos e são 15 ali contrários. Tem, inclusive, a foto ali desses senadores. Lembrando que é necessário a maioria simples, 41 senadores, para o juízo de admissibilidade de um pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, chegou ao Senado, a gente vai conferir aí os próximos passos. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, meus parceiros aí em São Paulo, o Pioto, Silvio Navarro, meu mestre Augusto. E muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, eu sei que daqui a pouco a gente vai falar sobre o debate presidencial aqui nos Estados Unidos, entre Kamala Harris e Donald Trump, mas eu queria tocar rapidamente nesse ponto, porque esses 35 senadores e os outros que ainda não se manifestaram precisam entender a gravidade do banimento do X no Brasil. Ontem, a discussão central pós-debate presidencial, um debate que afeta os Estados Unidos, que afeta o Brasil, que afeta o mundo, esse debate pós-debate aconteceu exatamente no X, que foi banido do Brasil. E muitos ali questionavam, muitos que estão a par do que está acontecendo no Brasil, muitos questionavam se os jornalistas brasileiros estariam, teriam acesso a tudo que estaria sendo colocado, que estava sendo colocado no X, na verdade, para que análises fossem feitas em relação a tudo. Então, o resultado desse banimento do X pelo Alexandre de Moraes, continua reverberando aqui nos Estados Unidos, e vejam vocês, mesmo depois de um debate presidencial americano, muitos comentando, e os brasileiros não terão acesso ao que nós estamos discutindo aqui. E isso tudo, Paula, traz reflexos muito negativos também, como nós temos falado, na nossa economia. Portanto, aquelas pessoas que continuaram dizendo depois do 7 de setembro, ah, mas e agora? Lotamos as ruas de novo, mas e agora? Não vai dar nada. Olha, em pouquíssimos dias, o número saiu de 27 senadores para 29 senadores, para 31 senadores, e agora são 35. A pressão da sociedade no Brasil tem surtido, tem feito, colocado efeito, sim, nesse assunto. Porque agora também saímos do espectro doméstico. O mundo está de olho no Brasil, os americanos estão de olho no Brasil, e o Senado precisa entender que até para o bem do nosso caminho econômico, eles precisam consertar essa barbárie que está sendo feita com o Brasil e a nossa Constituição, através do ministro Alexandre de Moraes. O Senado precisa mostrar para o mundo... Não, olha, tivemos um desvio aqui, é fato. Houve um ministro do Supremo Tribunal Federal que se achou maior que a Constituição, que se achou maior que o próprio Brasil, ou do que o nosso ordenamento jurídico, mas podem continuar investindo aqui, que nós vamos consertar. É preciso que essa pressão seja feita nos senadores que ainda estão em cima do muro, cúmplices, esses que ainda não declararam o voto, que não querem retomar as rédeas da Constituição como única bússola jurídica no Brasil, vocês prejudicarão as veias e artérias econômicas do Brasil. Isso cairá sobre vocês. E para finalizar, Paula, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não pode cercear o direito de debate no Senado. Debate se vai passar o impeachment, se não vai, se tem voto a favor ou contra, mas o debate sobre este impeachment precisa acontecer. Piotro, antes de te ouvir, tem muita gente aqui no chat que está acompanhando o Oeste Sem Filtro, está perguntando, quero saber o nome dos senadores que estão apoiando e que não estão apoiando o impeachment. Nós trouxemos aqui, compartilhamos o site votosenadores.com.br, mas a gente vai trazer aqui os nomes desses senadores que já se manifestaram. Então, vamos lá, a gente coloca aqui na tela, eu vou lendo. Então, os que são favoráveis, são 35 nomes, vamos lá. Alan Rick, Alessandro Vieira, Astronauta Marcos Pontes, Beto Martins, Carlos Portinho, Castelar Neto, Cleitinho, Damaris Alves, Eduardo Girão, Eduardo Gomes, Esperidião Amin, Flávio Azevedo, Flávio Bolsonaro, Hamilton Mourão, Isauci Lucas, Jaime Bagatoli, Jorge Cajuru, Jorge Seife, Lucas Barreto, Luiz Carlos Heinze, Magno Malta, Márcio Bittar, Marcos Duval, Marcos Rogério, Nelsinho Trad, Oriovisto Guimarães, Plínio Valério, professora Dorinha Seabra, Rosana Martinelli, Sérgio Moro, Stevenson Valentim, Tereza Cristina, Vanderlan Cardoso, Wilder Moraes e Zequinha Marinho. Então, esses são os favoráveis. Agora, os indefinidos. André Amaral, Ângelo Coronel, Benem Camacho, Ciro Nogueira, Confúncio Moura, Daniela Ribeiro, Davi Alcolumbre, Doutor Irã, Eduardo Braga, Fernando Dueire, Fernando Farias, Flávio Arns, Jordano, Irajá, Jader Barbalho, Jaime Campos, Jussara Lima, Laércio Oliveira, Mara Gabrilli, Marcelo Castro, Margarete Busetti, Messias de Jesus, Renan Calheiros, Rodrigo Cunha, Rodrigo Pacheco, Romário, Sérgio Petecão, Soraya Tronique, Veneziano Vital do Rego e Zenaide Maia. E os votos contrários. Ana Paula Lobato, Augusta Brito, Beto Faro, Chico Rodrigues, Cid Gomes, Fabiano Contarato, Humberto Costa, Jaques Wagner, Leila Barros, Omar Aziz, Otto Alencar, Paulo Paim, Randolfe Rodrigues, Rogério Carvalho, Tereza Leitão e Weverton. Tá aí então os nomes, Piotro. São declaradamente contra. Os partidos PDT, PT, PSB, deixa eu ver se tem mais algum diferente aqui. Acho que é isso, né? O único que seria do... São exatamente PT, PDT e PSB. Esses são os partidos extremamente governistas, podemos dizer, que não querem sequer que seja aberta uma investigação. Agora chama atenção aí. Romário, por exemplo, tá indeciso, senador Romário. Mara Gabrilli, senadora, tá indecisa, senadora? Impressionante, hein? Vamos lá, quem mais aqui que você se lembra que subiu no palanque, enfim, que se beneficiou? Ciro Nogueira, tá indeciso também, senador? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Daniela Ribeiro, Ângelo Coronel, que é do PSD, da Bahia. Bom, enfim, a questão que se tem hoje política lá é que há um esforço gigantesco para que não seja aberta, porque um impeachment, uma investigação aberta, aí você tem, obviamente, o que se chama de porteira aberta para a investigação acontecer, mas mais que isso. Como se trata de um julgamento, sim, também político, de muita gente começar a olhar para aquilo de forma clara. Enquanto não está instalado, digamos, parte desses senadores fica naquela sensação de, bom, não tem investigação, não tem que me manifestar. Uma vez que está aberta, aí, obviamente, quem está na correria é quem está sendo acusado. E isso está muito claro aqui. Veja que nós tivemos um aumento. Até outro dia, se tinha 22 senadores que diziam abertamente. Depois do movimento do último sábado, do 7 de setembro, isso se aproximou rapidamente dos 30, foi a 31, 32, agora são 35, o que para abertura são só 41. Maioria simples, um Senado de 81 senadores. Depois, 54, no caso do processo ser votado, e aí sim o impedimento do ministro Alexandre de Moraes neste processo. Mas a preocupação agora de boa parte desses governistas que estão tentando proteger o ministro Alexandre de Moraes e se declaram abertamente contrários é não instalar. Bom, é um movimento que, até o momento, foi o que segurou o próprio senador Rodrigo Pacheco, que não julgou ainda este pedido e disse que julgaria com distanciamento e preocupação. O fato é que está muito evidente o que está acontecendo, o que a população quer. Vou voltar para a Ana, antes de passar aqui para o Augusto. Ô, Paula, eu pedi para voltar porque, assim, não é um, não deixa, é um choque, mas não é um choque o voto contra o impeachment do Alexandre de Moraes da senadora Leila Barros. Senadora Leila Barros, todos sabem, foi minha companheira de seleção brasileira, depois disputamos alguns mundiais juntas também pelo vôlei de praia. E eu não consigo não colocar o que ela dizia que era na quadra como jogadora, como defensora da meritocracia, como defensora das coisas corretas, ela que sempre dizia que lutava pelos atletas, pelo grupo de atletas, sempre lutava por premiações mais justas para as mulheres, sempre lutava pelas regras estabelecidas nos regulamentos da FIVB, da Federação Internacional de Vôlei, assim como da Confederação Brasileira de Vôlei, sempre enaltecendo o ordenamento jurídico do mundo esportivo e agora passa esse vexame. Isso é um vexame, Paula. É um vexame. Isso é vexaminoso. Uma pessoa que diz que sempre defendeu o lado ético do esporte, as coisas corretas do esporte, ver tudo o que está acontecendo com o Brasil por causa dessa barbárie e insanidade jurídica perpetrada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e ela se ajoelhar, se ajoelhar à ordem de um partido político. Colocou os seus pilares éticos de lado e colocou na frente o que um partido político disse para ela fazer. Então, assim, eu não deixo de ficar chocada porque uma ex-atleta que sempre enalteceu as coisas corretas do esporte fazer esse papelão como senadora diante de tudo isso que está acontecendo no Brasil. Então, Paula, é como os americanos falam, né? Put your money where your mouth is. Coloque o seu dinheiro onde sua boca está. E parece que, nesse caso, fica muito claro onde o dinheiro está. Augusto, são 35 senadores, nesse momento, favoráveis ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E há alguns juristas, vários juristas, que defendem que o juízo de admissibilidade não pertence ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e sim aos 41 senadores, a maioria simples, que vai definir se há elementos concretos, materialidade, enfim, para se votar um pedido de impeachment. Porque não há, nem no regimento do Senado, nem na Constituição, nem na Lei 10.079, que foi recepcionada pela Constituição Federal de 88, dizendo claramente, expressamente, que cabe ao presidente do Senado aceitar ou recusar um pedido de impeachment. O que diz é o seguinte, recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita para opinar sobre a mesma. É o que diz o artigo 44 da Lei 10.079, que trata de impeachment. Vários juristas estão dizendo isso e, para mim, a argumentação é muito sólida. Muito sólida. Não encontrei nada que determina que pertence. Isso aí é uma... Competência exclusiva. Exclusiva do presidente do Senado. O presidente da Câmara é que tem que decidir se o presidente da República será submetido a... Exatamente. No caso do Senado, o entendimento cada vez mais predominante, embora o Pacheco se debruce no sentido contrário, é que isso é uma formalidade só da mesa diretora. Na verdade, a decisão é, olha, está aqui, entra, está bom, admite, agora vamos lá, se tem 41 senadores no plenário que aprovam isso daqui para abrir investigação. Se não houver, volta para trás. Mas é só uma formalidade. Antes de passar para o Silvio, eu queria dizer o seguinte. Aliás, obrigado, Silvio. O Toffoli ganhou emprego no Supremo porque a morte de Carlos Alberto Direito, que era um jurista, abriu a vaga, né? Abriu o espaço para ele. Nós vamos lá. O Carlos Lupe é o chefão do PDT. Eu vou dizer como é que ele herdou esse emprego ainda. O que é emprego? Ele manda no partido. O Leonel Brizola, que ele foi para o... Ele era o dono do PTB, que foi extinto e tal, e ele foi para o exílio em 1964. Foi o político brasileiro que mais tempo viveu no exílio. Quinze anos. Exatamente quinze anos. Voltou com a anistia a tempo de retomar a carreira política. Como a Ivete Vargas, que também militava no PTB, se antecipou e conseguiu o controle da sigla, que historicamente era a sigla do Leonel Brizola, do... os retulistas, mais a esquerda, digamos assim. O Leonel Brizola fundou o PDT. O PDT, ele controlou o PDT, foi duas vezes governador do Rio, retomou a carreira política. Em 1989, disputou a presidência, não conseguiu se eleger. em 1996, ele foi candidato a vice do Lula, enquanto o Fernando Henrique perderam no primeiro turno. Na eleição anterior, ele disputou com o Lula... 94. 94, desculpe. Na eleição de 94, foi essa, do sapo marbudo. Isso, exatamente. Quem tentou engolir o sapo marbudo. Então, apoiou o Lula, mas o Collor foi o vencedor. Esse Carlos Lupe, ele ganhou... É, pessoal, é isso aí, né? Quando eu digo que o negócio tá por um fio, tá por um fio. Vamos lá. Eu já fiz... Como é que fala o negócio da análise probabilística? Gosto muito da tal análise probabilística, né? Análise de probabilidade. É algo que funciona muita gente não vai entender, né? Algo que funciona em todo o universo. A questão de probabilidade. Muita gente não vai entender, mas pega uma pedra, fica jogando numa latinha de longe ou com um astilingue ou com alguma coisa. Você vai... Vamos falar, vou acertar na quarta tentativa. geralmente sempre próximo do quarto erro. Você vai acabar acertando. Questão de velas de gráfico de bolsa de valores. Quem já operou, já mexeu vai entender também. Vamos pegar time de futebol. Vamos pegar qualquer clássico aí. Todos os clássicos eles vão ter o número de vitória ali. Um, vamos por Flamengo e Fluminense. se o Flamengo ganhou mais vai ser um nível bem equilibrado. Vamos por 45-40. 45 vitórias do Flamengo, 40 do Fluminense. Em todos os clássicos do futebol brasileiro a gente vai encontrar esse equilíbrio. Sempre vamos ter um equilíbrio quando se trata de probabilidade. E em uma probabilidade de 30, 30 que não não se manifestou. Estão indecisos. Quando fala indeciso, digamos, vamos dizer que realmente estão indecisos, né? Mas dentro da cabeça deles eles já sabem. Nesses 30 aí, há tendência. Vamos jogar um cenário horroroso. Vamos pegar um cenário ruim. 10% de 30 seria 3. 20% de 30 6. 20% desses 30 aí é o que precisa. Geralmente o equilíbrio está entre 40 e 45%. Vamos chegar com a folga a 41. Com a certa folga a 41. Isso dentro da análise probabilística. 30 é indeciso. Qual é a chance de termos 6? É muito grande. Mas é gigantesco. Eles devem estar esperando alguma coisa, algum movimento. Deve estar esperando esse mês de outubro passar. Eu tenho certeza de que desses 30 nós teremos 6. com folga. Mais de 6. Vai sair mais de 6. Os que já decidiram ao contrário. Um terço. A creólia. Jogando por baixo um terço ali desses 30 seria 10. Seria 10. Vão aderir a esse ímpete. É que precisa de mais diálogos ali dentro. Mas que vão aderir. Podem ter certeza que vamos ter pelo menos essa vitória nesse quesito. aí, né? E, gente, quando você começa a olhar para tudo que foi feito, fica muito difícil. Fica muito complicado você não acreditar que algo tem que acontecer. por uma mulher com um filho. Escreveu perdeu mané na estátua. Está preso. Derrubou a plataforma. Perseguição ao senador Marcos Duval, cara. O cara é um senador. Cara, às vezes a pessoa não imagina, não tem a noção. O cara é um senador da república. O cara é livre para dizer o que ele quiser segundo a lei. Enquanto ele estiver no cargo, ele não pode ser julgado também pelo que ele disse quando ele era senador ou deputado. Porque quando ele era, vamos supor que, ah, mas e aí quando ele perder o seu mandato? Não, ele representa a voz do povo. Então, ele é livre, livre para falar o que quiser. E tem nenhuma pessoa dizendo que não, urlando. Só isso aí, só isso aí, o salário de um senador está sendo bloqueado por causa de palavras dele, sendo que, segundo a lei brasileira, ele é livre para falar o que quiser enquanto ele for senador. Ele está assegurado pela lei. Ele está assegurado pela lei e mesmo assim perdeu o seu salário. Só o X, só os áudios vazados, 6 GB, então é muita coisa, é muita coisa que o Pacheco está segurando, não vai dar. o que ele poderia fazer? Pedir para sair, se ele não tem colhão, não tem coragem, pede para sair, cara, falando, quero mais, isso aqui não é para mim, deixa aí para outro resolver, só isso, pede para sair, ele não está aguentando, ajuda o povo brasileiro, tem um parceiro seu, cara, um parceiro seu, poderia ser você, né, que é o Marcos Duval. Impeachment de poderoso chefão, oposição tenta obstrução e ato em Minas Gerais para acuar Pacheco. Medo de Bolsonaro vencer paralisa a política brasileira. Número de incêndio ultrapassa a marca de 5 mil em apenas um dia, mas com amor parece que pode, o dia no ódio. E as girafas do Amazônia, será que ninguém vai reclamar mais?